A pedaleira é que simula esses pedaleiros aí, eu sei que são, esses pedaleiros são o som real, né? Isso, analógico. É analógico. E tem os pedaleiros que simulam esse som? Claro, eu também. A pedaleira eu consigo tirar esse som? Consegue, seguramente. Tranquilo. E vai carregar muito minhas pés, que é por isso que está esse pássaro, né? Carrega tudo. Isso, pedaleiro. Muito bem, resolve bem. Bom, então, o que ele já pegou? Ele pegou esse groove aqui. Ele pegou esse groove e pôs, ligou o chorus no máximo, o flange no máximo, o revés no máximo. Aí ele ficou... Ele ficou... Ele fica... Você toca uma nota e ele fica... Ele se desprevava de novo, você vai ouvir o som do bandeta... Vroom, 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 vroom Vocês conseguem ouvir? Eu me contato? Tem uma lógica? Tem uma lógica? O que que ele fez? Ele pegou ali no pé esquerdo e toca o groove com o pandeiro ligado aos pedais e pôs uma caixa no pé esquerdo Aí vai tocando Tá aquela caixa doida Usando aquela mesma ideia que eu falei de que eu toco com o groove que eu toco usando os pés é a mesma ideia você reforçando uma coisa que você já está tocando aqui porque aquilo lá tem muito mais som que esse tapa do pandeiro e é um som que eu posso pôr qualquer nota qualquer som, qualquer coisa maluca em cima disso Entendeu? Então essa música é feita assim Ele usou isso esse lance dos pedais com o chorus do fãs no máximo com o repetso no máximo tomou esse groove depois a caixa depois a caixa do showman faz com a caixa no pé esquerdo geralmente ele usa uma coisa grave no direito, uma moringa ou grave da tabla ou um bumbo, um surdão e usa no pé esquerdo geralmente um abusador certo? A outra música é a música que eu mandei pra vocês Agora sim a música do Victor Ramil chama Santo Alep, Santo Atal esse CD que é o CD do Victor Ramil que é um cantor do sul que ele é irmão daquele do Cleiton e Cledia não sei se é alguém quem é mais velho aí conhece Cleiton e Cledia é no canal do sul só ele e o Susan então é violão e esse disco é um disco bom de a gente sacar aprender as jogadas aprender os lances que o Susan faz que é um disco como ele não tem baixo não tem outras coisas dá pra você prestar muita atenção dá pra ouvir muito bem direito vou colocar aqui o que é um disco aí outra música peraí quem tá com efeito já tá gostos essa cama e meia tá consumindo a noite essa cama e meia essa cama e meia se consumindo a noite Ojo perdido em som Você já começa a viajar no instrumento Pomin, que é um negócio pouco Ninguém gosta de tocar aquilo Então você grava e toma Olha que marado, já está o negócio abrindo Essa música, vou contar a história Ela nasce do Eles foram fazer esse CD Estava na casa do Suzana E assim, eu não queria tocar Bandeiro, tocar comba Eu não queria fazer instrumento normal O som do instrumento Eu queria um som bacana Um negócio que fosse massa Aí ele pegou e criou Ele injetou aquela onda Que eu coloquei Num filtro Um outro filtro que ele tem Um Sherman, que é bom pra caramba E foi mexendo Ficou lá experimentando Aí tem uma onda que fica O tempo inteiro A música inteira Se você ouvir o fonte, você consegue ouvir E mexendo os botões Entendeu? Feito Então ele fez um negócio Pra música andar em cima Aí ele criou Um loop daquele Aquele que eu mostrei aqui Feito com a saída LFO Que eu toquei Que é o canal ali em cima dele Certo? E aí, cara Aí, por último Ele fez... Então ele já tinha essa camada Ele tinha essa camada Que ele pegou lá, injetou a onda E foi mudando Tem um sistema de apgeador No mid-burner Ele vai mudando Um ritmo O outro Aí você vai escolhendo Aí tem um monte E teve uma onda que virou um samba Virou meio... Virou meio com samba Um tamborinho de samba Aí ele pegou Cortou o loop Fez aquele lance do loop Que eu falei pra vocês A gente corta o E Corta no finalzinho Bonitinho E montou um loop disso Então a música tinha E esse outro Só tinha isso Aí ele vem... Aquele negócio que eu fiz Lembra? Dá o arredor Ele chama o groove Pra que lá Ele vem... Eu vou tocar a música Eu vou sacar Ele vem Aí entra o groove Vou tocar a música Vamos ouvir Essas coisas Esse barulho também Esse... Também É bom ter esse mesmo pedal Não vou sair do groove E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto